Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que você tenha tudo em ordem por aí. Eu sou o Bruno Amazonas e seja muito bem-vindo ao Clube dos Dividendos. O papo de hoje é compra, pessoal. Compra de quem? Esse relatório que está à vista para vocês é da Vale. Então sim, o pessoal da Levante está otimista com a Vale. Tem aqui três informações muito importantes. Preço justo, R$100, preço teto, R$90 e o preço atual por volta. O preço atual não, o preço ali em maio estava de R$70. Pois bem, pessoal, querem receber esse relatório rápido de oito páginas sobre a Vale pós-resultados? Tem aqui um relatório da Levante onde ela explica esse upside todo no preço da Vale de 42% e coloca também a atualização dos resultados. Pois bem, sem mais delongas, pessoal, a gente vai falar sobre esse relatório? Não, só vou fazer um merchan para vocês aqui, quem quiser, quem tiver o tempinho. Cadastrem um e-mail específico aqui para o pessoal da Levante, que é parceiro aqui do canal. Só precisa de nome e e-mail e você recebe esse relatório de cerca aqui de oito páginas. A gente vai comentar um pouquinho sobre os múltiplos de valuation da Vale hoje para ver quanto ela está rodando hoje, preço lucro de 5, por exemplo, versus a Rio Tinto, que é uma grande concorrente dela para o capital. Depois disso, a gente vai olhar para os dividendos da Vale, sem dúvida nenhuma, vamos dar uma fotografada ali, datas cortes, contextualizando também como é que está o preço da Rio Tinto. E aí sim, vamos para a Vale Stock, negociada nos Estados Unidos. Vale Brasil. Vamos traçar um pouquinho de inflação, de moeda aqui para vocês. Bateu ou não o CDI. Cenário para o minério de ferro. Um contraste bruto aqui com o petróleo. E depois vamos para a Vale no curtíssimo prazo. Gráfico mensal, mas no curtíssimo prazo. Atualizar para vocês, embora não tenha muita informação nova em relação ao vídeo anterior. É mais o papo de valuation, o papo da Rio Tinto e também esse presentão aqui, que é o relatório da Levante. Certo, pessoal? Sem mais delongas. Se inscreve na telinha. Considere se inscrever. É a acionista da Vale. Senta o dedo no like. Eu que posto regularmente sobre Petro, sobre Vale. O vídeo da Petro já está pronto. Então, logo, logo vai sair. Já deixo nos cards aqui para vocês, se vocês quiserem assistir. E o vídeo da Vale que eu estou gravando agora. Legal? Vamos lá, pessoal. Então, o relatório vai estar na descrição, gratuito. O parceiro aqui do canal, o pessoal da Levante, colocou aqui o relatório do segundo trilho de 23. Então, tem o preço-alvo dela desde maio e vai prestar contas agora no segundo trimestre, depois de toda a queda. Estava R$70,00 lá em maio. Agora, pessoal, a Vale está negociando na casa dos 66. Então, vale aqui, literalmente, olhar para esse relatório, que é o pessoal da Levante, trazendo para vocês um pouquinho de toda a história do primeiro, do segundo trimestre. E o pós-resultado está nesse relatório. Então, o link na descrição, cadastrem lá, nome e e-mail para vocês receberem esse relatório. É gratuito. Legal? Em troca do seu lead somente. Como que a Vale está negociando hoje, pessoal? Cinco vezes lucro. Por volta de cinco a cinco e meio vezes lucro. A Rio Tinto, a grande competidora de capital aqui da Vale, está negociando por volta, pessoal. A última vez que eu vi aqui, está negociando por volta de 11,8 vezes lucro. Isso no fechamento do semestre de 2023. Então, está atualizado aqui. E está negociando por volta de 7,5 fluxo de caixa. Eu não sei quanto que está a Vale, tá? Em relação ao seu fluxo de caixa, mas deve estar menor. Então, a Vale tem um maior desconto hoje. Se os gringos olharem por valuation, Vale está mais barato. Está mais barata no caso aqui. Beleza? Então, por volta dos 11,78, aqui, 11,5, é o que a Rio Tinto está negociando. Um par que no preço, pessoal, negocia acima do valuation da Vale. E também nos preços, está um pouquinho mais favorável. A Vale, se eu pudesse colocar aqui, está mais ou menos negociando nessa faixa em vermelho. Próximo das mínimas de 2022. Enquanto que a Rio Tinto está nos 50% aqui. Está na metade do caminho. Muito consolidada também a parte das máximas da Rio Tinto, muito parecida com a Vale, um topo triplo. As mineradoras, de maneira geral, as Blue Chips, têm feito isso. Esse Price Action. A diferença é só quando eu coloco aqui para o gráfico da Vale, Vale Stock, Vale em dólar. Agora aqui a Vale está em dólar. Então, a Vale em dólar não rompeu máxima de 2008. Então, um pouco de 2012, teve muita luta ali para romper a máxima em 2012. Está lutando, na verdade, para romper. Então, diferentemente da Vale em reais, Vale 3. E ela sim, tem uma tendência de alta. Fundos ascendentes, perdão. Com topos iguais. Agora, a Vale teve uma escorregada mais próxima aqui das mínimas de 2022. É uma coisa que a Rio Tinto não conseguiu segurar um pouquinho melhor. Está um pouquinho melhor. A distância aqui está um pouquinho mais interessante em relação às mínimas do ano passado. Legal, pessoal? Então, esse é um viés que eu quero colocar para vocês como curiosidade. Isso não faz preço. Que viés é esse? O valor da Rio Tinto dá o dobro da Vale, praticamente. E nos preços, a Rio Tinto tem recebido um pouco mais de agrado do que a Vale Stock. Por exemplo, a Rio Tinto hoje negocia a 63 dólares e 70 centos. A Vale Stock, a 13 dólares. Olhando aqui para mais um pouco de múltiplo, pessoal. Vamos lá. O preço justo para o ganhar na Vale está em 130 reais. E os dividendos vêm diminuindo. Vêm ciclando para baixo, natural. Hoje, 2023, 3 reais e 71. Então, o preço teto atual, sem projeção nenhuma, pessoal, da Vale, é 3,71. Para o ser expulsa, tá? Seria ali 61 reais e 83. Se ela parar de pagar dividendos esse ano. Vamos dar uma olhadinha para 2022. Qual foi a última data corte? E aí, nós colocamos em dezembro. Legal, pessoal? Não foi um super dividendo. Foi ali um bônus, né? Com certeza, para o bônus, com um dividendo menor. Algo em torno de 24 centavos. Se ela repetir esse dividendo, lá de dezembrão, nós vamos ter aqui 3,71 mais 24. Então, vamos colocar lá 3,71 mais 24. E aí, sim, fazemos 6%. Vamos para 65, tá? Então, entre 61 e 80, e 65 e 80, você pode considerar para 2023 um bom preço teto. Para Vale. Tá lógico. E estou olhando para remuneração em dividendos. Beleza? Teve recompra de ação nesse meio tempo. Nesse meio tempo aí, 2022 para 2023. Então, nós temos que colocar isso também em conta. Agora, o fato é que o boom foi 2021. Assim como o boom do minério de ferro, tá? Isso está deflagrado aqui no gráfico do minério de ferro. Sem dúvida nenhuma, esse gráfico acho que explica muita coisa, tá? Então, 2021 está lá no topo. 2022, topo menor. Tá? Em 2023, estamos marcando também um topo menor, tá? Natural. Eu acredito que nós perdemos em 2023 a tendência de baixa. Nós perdemos a tendência aqui em 2014, 2016. 2021, 2023, tá? Perdemos essa tendência e ganhamos 2016 a 2018. Ou seja, ganhamos esse tipo de negociação aqui, ó. Travado. Aí eu tenho o 85,50 como mínima, o 123 e 65 como máxima, tá? Então, a gente tende a ficar travado aqui no próximo semestre. Quem sabe 2024 também, tá? Foram dois anos de minério travado, dois anos de queda, já aconteceu. Dois anos de minério travado. É isso que eu imagino para ele. Quem está pensando no apocalipse, pessoal, minério a 61 dólares. 69 e 10 dólares. 61 dólares e 85 até os 58 e 55. Ponto final. Não é meu cenário base, como eu acabei de falar para vocês. Por quê, pessoal? Porque nós temos aqui algumas teses que corroboram, né? E aí as palavras bonitas de re-shoring. Eu não sei se eu vou soletrar correto. Re-shoring, tá? Friend-shoring. Eu não sei se é shoring. Me perdoem. Já vou explicar o que é isso, tá? Near-shoring. Então, o que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer, basicamente, trazer países do G7, principalmente eles, trazerem para o seu próprio território, re-shoring, para território de países amigos ou para território de países próximos a eles, indústrias estratégicas para eles. Então, eles vão fazer investimentos ou dentro do próprio território, ou em países amigos, ou em países próximos, geograficamente falando, tá? Ou até ideologicamente, né? Entra um pouquinho de geopolítica ali, tá? Na indústria estratégica, como indústria de chips, por exemplo, tá? Por quê? Porque 2020 representou ali um choque bem grande por causa da pandemia, e todo mundo viu que ter um único centro manufatureiro no mundo, como a China, é um problema, quando coisas assim acontecem, tá? E 2022, quando o Ocidente já estava liberadão, ou a China ainda estava passando por percalços, o que segurou bastante, tá? Inflação de bens de 2022. E o tio Santo está bem chateado com isso. E os países do G7 também. Então, a desdolarização, aos poucos, é um fato, tá? Para se proteger também de sanções, como, por exemplo, 2022 marcou ali os Estados Unidos excluindo a Rússia do sistema SWIFT, tá? E o reshoring, por parte da China, também. Então, as duas grandes economias estão perdendo amiguinhos, tá? A China perdendo por essa tese aqui de, opa, vamos investir no Brasil, vamos investir no México, vamos investir na Índia, vamos investir na Indonésia, algumas indústrias, porque lá somente na China está perigoso. E a parte do dólar, vamos comprar um pouco de ouro, porque os BRICS aí vão criar sua própria moeda, e olha, a gente não é obrigado a negociar tudo em dólar, aquela coisa toda bonita, tá? Porque eles podem ter uma sanção, podem fazer uma sanção na gente, como fizeram na Rússia, tá? Então, tanto os Estados Unidos como China aqui, tem inimigos novos, creio eu, para 2023 e em diante, e isso fortalece commodities, de maneira geral, tá? Fortalece commodities, de maneira geral, caso saia do papel, ou seja, as indústrias saiam da China e precisam migrar para outros países que não têm infraestrutura, não há infraestrutura em outros países que há, por exemplo, na China. Então, vai haver a necessidade de consumir commodities. Essa é a tese que eu acho que segura o minério na parte amarela aqui, nem expande ele para uma nova tendência de alta, como foi aqui 2018, 2017 para frente, ou 2016 para frente, como também não uma tendência de baixa, tá? A gente vai entrar em uma tendência de 2016 a 2018 aqui, um viés levemente de alta, depois de uma mínima feita em 2022, mas os preços consolidados aqui, beleza? Essa é a tese do minério de ferro, pessoal. E aí, ajeitando um pouquinho para vocês, Vale estoque não rompeu o máximo em 2008, Vale Brasil está nas máximas históricas, né? Sempre tem essa diferença. Mesma coisa para o EWZ versus Ibovespa, pessoal. Tá? Mesma coisa. Mesma coisa EWZ versus Ibovespa, nada muda ali. E se vocês estiverem em curiosidade, por exemplo, tá? No gráfico da Vale, agora eu vou pegar o gráfico da Vale aqui. Nossa Vale 3, tá? Superciclo. Superciclo dela, pessoal, nós iríamos lá para R$187,00. Que superciclo é esse? 2016 a 2020. R$187,00 é o superciclo da Vale. Tá? Vale que bateu de longe aqui o CDI durante os seus anos aqui de liquidez, 94 para frente. Não sei dizer quando que a Vale foi privatizada. Pessoal na DEC foi nos governos do Fernando Henrique. Então, entre 94 e 2001. 96... Ixi, tô me falhando. 96 e 2001, por ali. Tá? E a Petrobras foi a capitalização maior pelo governo do Lula 1. Né? 2002, 4 ali. Tá? Pois bem. Então, nós temos a Vale subindo 33 mil por cento de 90 para cá. Enquanto o CDI subindo 7.200. Então, é uma baita de um investimento. Tá? Se provou ser rentável no longo prazo. No curtíssimo prazo, pessoal, China não me parece uma economia manufatureira mais. Por diversos motivos citei alguns. E até da estratégia... Parte estratégica ali do Politburo, do governo chinês. De não querer estimular mais esse tipo de investimento pesado. Tá? Vai mais focar em consumo. Então, eu acho que os frigoríficos têm uma venda muito maior de upside em relação ao comércio chinês do que o mineral de ferro. Seria a minha opinião. E aqui eu mudo de commodity e só quero deixar uma pulguinha atrás da orelha de vocês, pessoal. Os Estados Unidos estão no menor... Com o menor estoque de petróleo desde 1985. Contando com os estoques das reservas especiais estratégicas. Tá? Então, se tem uma commodity pressionada hoje por demanda versus oferta baixa é o petróleo. Por que oferta baixa, pessoal? Porque por mais que o Brasil tenha aumentado a produção, Arábia Saudita e Rússia cortaram recentemente. Então, é um probleminha geopolítico, é um probleminha para a inflação global. Petróleo. Não vejo minério de ferro tão cedo ter essa tese de vamos comprar porque o pessoal está investindo em países emergentes, criando novas indústrias em países diferentes da China e que não sejam a China. Bom, nos preços, pessoal, o que importa aqui? Qual que é o meu cenário para vale? não mudou, tá? Não mudou. Acredito que o terceiro tri segura, tá? E esse marchar para cima da vale, pessoal, só não tem o rompimento de massa, tá? Na minha opinião. Como eu tenho minério de ferro lateral, a vale também lateral e lateral abaixo de 2021. Deixa eu colocar aqui. Abaixo de 2021 e também abaixo de 2022. Como nós vimos no gráfico do minério de ferro. Um pouquinho abaixo de 2022. Então, eu vou entregar esses três pontos vermelhos. um já foi conquistado, tá? Que é o 71 e 74. Próximo alvo, 74 e 81, 77 e 47. Esse, para mim, são os alvos para esse ano, tá? Acho difícil romper a mínima em 64 e 32, mas se romper, pessoal, tem já um grandíssimo suporte em 58 e 87, tá? 60 e 17, 58 e 87, tá? Então, o desconto é atualmente no 65, no 64 e 32, região pintadinha aqui que foi o desconto, bacana, já foi. E depois, 60 e 17, 58 e 87, alvos, todos nessa faixa, um deles já foi conquistado, tá? Então, nesse momento, para quem investe na válida de longo prazo, pessoal, eu, basicamente, diminuiria pouco os meus aportes, tá? Bem pouco. Já foi um momento ali no mês passado em que eu, basicamente, não comprei, né? Porque eu estava perto de alvo, não compraria, tá? Agora que voltou aqui para o VWOP, acho que eu volto com os aportes mensais, não tem aporte técnico, mas se eu tenho um potencial de 100%, né? Vamos supor, estaria na válida entre 40, tá? 40 a 50, não passaria da metade do meu potencial nesse momento, pessoal, apesar de todo mundo está falando desconto, 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 tá? Acho que você ter parcimônia com a tese do minério é interessante, tá? Então, a válida tem que ser comprada sim, se você investe nela para longo prazo, é um movimento muito importante, quando a gente tira o zoom do gráfico da Vale, a gente percebe que é o último momento ali de retração, tirando a pandemia, né? Ela fez o mesmo price action, o mesmo comportamento de preços, né? Que é atual, então se a gente excluir a cauda da pandemia aqui, né? Ela fez o mesmo movimento lateral e ela está agora com mais volatilidade, verdade, mas lateral, tá? Então a gente pode dizer que estamos na parte inferior, tá? Eu que estou um pouco cético, acho que ela belisca, pode beliscar aqui os 58,87, por isso que 50% eu aportaria, tá? Mais do que isso eu acho bobagem, até porque o upside dela é dos 77,47, 74,81 e se bater lá em 2023, minha opinião é que volta, tá? Bate e volta. Bacana? Então é dessa maneira que eu faria a gestão na Vale, pessoal, eu sei que não é muito popular, né? Dizer que ela vai voar e ainda comentar que talvez perca os 60 reais, mas são ciclos de mercado, tá? E aí na cabeça do holder eu tentei passar para vocês também qual que seria a minha intensidade nesse momento, meia mão, tá? E caso ela venha para a parte pintada principalmente agora no terceiro tri, 74,81, 77,47, seriam as minhas realizações, tá? Se eu não realizo, se eu não opero opções, aqui eu compro menos ou nem compro, tá? Volto a comprar abaixo do 71 e aumento a intensidade no 65, no 64 e com certeza no 617, 58, 87 com essa tese, pessoal, de que vai haver consumo de minério fora da China, não na China, certo? Um grande abraço, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.